Bom, querido, Caixa libera lista de pessoas que podem fazer o saque total integral do FGTS. Vocês sabem que o trabalhador doméstico e o trabalhador que tem carteira assinada, ele tem direito a um depósito feito pelo empregador de um valor a título de fundo de garantia por tempo de serviço. E o dinheiro vai juntando ali naquela conta, né? E existem algumas situações e em algumas hipóteses você pode fazer o saque total do seu FGTS. E eu vou explicar isso, quais são essas hipóteses em que você, trabalhador, poderá fazer o saque total do seu FGTS. Antes, porém, vamos desfazer essa fake news. Quem falou isso foi um canal aqui no YouTube. Disse que a Caixa Econômica Federal, que o governo federal, liberou o grupo de pessoas, o nome das pessoas que podem sacar o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Não existe isso. Isso é fake news. Isso é uma outra mentira, uma outra lorota contada aqui por alguns canais que não assumem e que não têm uma postura séria e com credibilidade. Porque mente a todo momento. A Caixa Econômica Federal, o governo federal, não liberou lista de nome de pessoas de ninguém que poderá sacar o FGTS. Seja o FGTS normal, seja o FGTS emergencial, porque até agora não liberaram o FGTS emergencial esse ano, lamentavelmente. E não temos notícias sobre essa liberação. Outra mentira que alguns ainda falam por aí. O que ocorre? Ocorre que, acontecendo alguma das hipóteses ensejadoras do saque do FGTS, você vai poder ir lá na Caixa Econômica Federal e sacar. Quais são essas hipóteses? Quando você é demitido sem justa causa e você não optou pelo FGTS aniversário, você tem direito ao saque total do seu FGTS. Quando você vai comprar a sua casa própria ou amortizar as prestações ou liquidar a dívida, você pode usar o seu FGTS. Quando você completa 70 anos, não é 60. Tem vídeo falando fake news que com 60 anos você pode sacar o seu FGTS por causa da sua idade. Não é verdade. A lei estabelece 70 anos. 3 anos você vai poder sacar todo o seu saldo do FGTS caso tenha alguma conta ativa ou inativa com dinheiro lá no seu fundo de garantia. Quando você permanece 3 anos sem movimentação de conta de FGTS, ou seja, 3 anos desempregado ou 3 anos sem carteira assinada, sem movimentação do seu FGTS, você pode sacar o seu FGTS total. Você tem que ir na caixa, comprovar essa situação, que não houve nenhuma movimentação e a caixa sabe se teve ou não, e então requerer o seu saque total do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Quando você se aposenta, você tem direito ao saque do seu FGTS. Quando você mora ali numa região onde ocorre desastre natural, em que você é cometida de problemas financeiros em decorrência desse desastre natural, você pode sacar o seu FGTS. Quando você ou alguém da sua família é acometido de doença terminal, doença grave, câncer maligno, AIDS, também são hipóteses ensejadoras do saque do fundo de garantia por tempo de serviço. Essas são algumas hipóteses legais que te dão o direito ao saque total do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Logo, não tem lista nenhuma liberada pelo governo de quem pode e quem não pode sacar, porque não é a lista que vai determinar, é a incidência da hipótese ensejadora do saque estabelecida em lei. Não existe também nada de saque de FGTS emergencial até o momento. Lamentavelmente, o governo está enrolando e segurando esta situação e não existe isso de poder sacar o seu fundo de garantia por tempo de serviço quando você completa 60 anos. Não existe isso. A lei fala 70 anos. Então, esses são alguns esclarecimentos e sempre que possível faço aqui alguns esclarecimentos no sentido de derrubar algumas fake news que estão sendo propagadas aqui no YouTube, lamentavelmente. E eu peço e aconselho que você não assista e não alimente esse tipo de canal, porque isso vai incentivar que outros façam esse tipo de situação. E você sabe que aqui não existe isso. Aqui é a verdade doa a quem doer. E se não gostar disso, pode ficar tranquilo, porque o que mais tem é canalzinho aí. Inclusive, canalzão que mente, que não sente. Parece alguém que eu conheço. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.